Gabriel Pereira jogando num rival do Corinthians. Beno, goleiro do Grêmio, a caminho do Palmeiras. Reinaldo Reda especulado no Flamengo. No vídeo de hoje do canal do Nicola, a gente esclarece esses três boatos que surgiram muito fortes nas redes sociais nas últimas horas. Bora falar também a respeito do Atlético Mineiro, reforçado para a grande final contra o Rubro Negro nesse sábado. Tem ainda informações sobre o futebol nordestino, mais especificamente sobre o futebol pernambucano em baixa. Vou falar sobre o Cruzeiro com mais um tropeço. E agora a grande preocupação é permanecer na Série B. Tem ainda informações, os motivos que levaram o Goiás a demitir Marcelo Cabo, além de uma série de outras novidades. Fala aí, pessoal! Sou Jorge Nicola. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Que legal ter vocês por aqui. Antes de passar todas as informações, só pedir para deixarem like, se inscreverem no canal e lembrar que o programa do Nicola dessa sexta começa às sete horas da noite, a chance de você mandar suas perguntas e tirar as dúvidas ao vivo. Combinado? Agora sim, bora começar o vídeo, não sem antes dar um toque, esse muito importante. Você que gosta de bolão não pode ficar fora dessa, a Betano, Casa de Apostas Esportivas, que é patrocinadora do Atlético Mineiro e do Fluminense, criou o Bolão do Finde. Que são bolões que acontecem a cada fim de semana e dão até 50 mil reais para o vencedor. Para você participar, basta estar cadastrado no site da Betano e você vai apostar de forma gratuita em seis jogos sugeridos pela Betano. Se acertar os seis resultados na mosca, vai faturar 50 mil reais em dinheiro. Se você acertar cinco dos seis jogos, ganha 10 mil reais em apostas e quatro dos seis jogos valem 5 mil reais em apostas. É sempre importante contar que se houver mais do que um vencedor, o prêmio é dividido. Bora falar sobre os jogos que você vai palpitar. Já tem jogo nesse sábado, não perca tempo. Faça agora mesmo o Bolão lá no Betano. Atlético Paraná em si Santos, América Mineiro e Fortaleza, Flamengo e Atlético Mineiro, Ceará e Fluminense, Grêmio e Palmeiras, São Paulo e Internacional. Então recapitulando, basta você estar cadastrado na Betano para poder participar do Bolão Betano. Se você ainda não tem cadastro, é só pegar o link que eu vou deixar no comentário fixo, faça seu cadastro direitinho e automaticamente você vai ter a chance de participar do Bolão Betano. Outra coisa importante, nesse sábado tem Flamengo e Atlético Mineiro, jogo com cara de final de campeonato brasileiro. E as odds na Betano para essa partida são muito legais. A vitória do Flamengo pagando R$2,37, o empate pagando R$3,35 e a vitória do Galo pagando R$3. Nesse exato momento, estou muito propenso a apostar no empate. E você? Faça lá suas apostas na Betano e se divirta, além de se dar muito bem. Agora sim, bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias para informar que o Monterrey é mais um clube classificado para o Mundial de Clubes. Na noite dessa quinta-feira, bateu o América por 1x0 na final da Conca Champions e se tornou representante da CONCACAF no Mundial. Dessa maneira, cinco times já estão classificados para o Mundial. Chelsea, Al-Ali, Al-Jazeera, Al-Clan City e Monterrey. A gente ainda tem a dúvida entre Al-Ilau e Pohang Steelers e Flamengo e Palmeiras. Além, obviamente, do representante local. O campeonato mundial de clubes vai ser disputado em fevereiro do ano que vem nos Emirados Árabes Unidos. Mudando de assunto, contar sobre a demissão de Ronald Koeman. Já não é novidade. Ele não é mais treinador do Barcelona, mas surgiram bastidores. A demissão foi feita durante o voo de volta, depois da derrota por 1x0 para o Raio Vallecano. Foi demitido no avião. E a multa recisória que vai ter direito o Koeman é de 12 milhões de euros ou 79 milhões de reais. O Xavi é o mais especulado. O Xavi ainda não deu uma resposta. Tem despistado quando perguntam para ele sobre a possibilidade de ele assumir o Barcelona. Para fechar, queria contar que a final da Copa do Brasil, a presença do Atlético Paranaense na grande decisão, já garantiu somente em prêmios ao longo dessa temporada, 64 milhões de reais ao furacão. São 23 milhões de um eventual vice-campeonato da Copa do Brasil. O Atlético, que também está classificado para a final, da Sul-Americana tem mais 11 milhões de reais garantidos na Sul, além das outras participações em fases anteriores da Copa do Brasil e da Sul-Americana, um pacote total de prêmios de 64 milhões de reais. Bora falar sobre a demissão surpreendente de Marcelo Cabo no Goiás, anunciada nessa quinta-feira. Ninguém entendeu nada. O Goiás é o quarto colocado. Se a Série B do Campeonato Brasileiro terminasse hoje, o Goiás estaria de volta à primeira divisão. O Cabo acabou não dando muitos detalhes, só afirmou que não foi uma opção dele, não foi um comum acordo e sim ele foi demitido. Fui checar com pessoas que participaram desse movimento de demissão do Cabo e posso contar para vocês que tudo começou antes de um jogo contra o CSA. Surgiu uma ordem do presidente do Goiás em relação à escalação de um jogador. O Marcelo Cabo não gostou dessa indicação, dessa sugestão, e escalou o jogador na partida contra o CSA. O Goiás venceu o time alagoano por 3x1. Mas essa rusga foi criada e depois de dois empates seguidos contra o Londrina em 0x0 e contra o Botafogo em 1x1, o presidente do Goiás encontrou o motivo para a demissão do Marcelo Cabo que foi oficializado nessa quinta-feira. Bora falar agora sobre o Cruzeiro, que já não tem mais chances matemáticas de subir e agora tem de se preocupar em ficar na Série B, especialmente depois de perder em casa por 3x1 para o Remo, na noite dessa quinta-feira, no Independência. O único gol do Cruzeiro marcado pelo Eduardo Brock. Já os gols do Remo, dois deles no finalzinho foram anotados. Pelo Anderson Schoer, pelo Jefferson e pelo Ronald. Remo, que não vencia cinco jogos, conseguiu bater o Cruzeiro e ultrapassá-lo na tabela de classificação. Nesse momento o Remo tem 41 pontos ao 11º colocado e o Cruzeiro caiu para a 13ª posição com 39 pontos. O Cruzeiro pode perder mais duas posições nessa rodada. E a partir de agora o foco do Cruzeiro tem de ser em se manter na 2ª divisão. O time é só o 16º em casa. Campanha horrorosa como mandante. E tem sete pontos de vantagem em relação ao Londrina, que é o primeiro time no Z4. Aí você fala, sete pontos, tá tranquilo. Certo, Nicola? O Londrina tem um jogo a menos. 39 pontos para o Cruzeiro, 32 para o Londrina. Se o Londrina vence nessa rodada, ele vai a 35 e diminui a diferença para 4. Ou seja, o Cruzeiro vai precisar de pelo menos mais duas vitórias nas seis rodadas que faltam. O que você pensa sobre o Cruzeiro? Já pensou na terceira divisão? Bora falar agora sobre o futebol pernambucano, que teve uma quinta-feira horrorosa. Pela Série A, o Sport tomou 3x0 do Red Bull Bragantino em Bragança Paulista, se afundando na zona do rebaixamento. Nesse momento, o Sport tem cinco pontos de desvantagem em relação ao Santos, que é o primeiro time fora da zona do rebaixamento. E o pior, o Sport tem um jogo a mais do que o Peixe. Todo mundo vai jogar nessa rodada e o Sport pode ficar ainda mais distante da possibilidade de permanecer na primeira divisão. Se a coisa não foi boa na Série A, também foi péssima na Série B. O Náutico conseguiu a façanha de perder para o Brasil de Pelotas o pior time da segunda divisão. Derrota fora de casa por 3x2 e o fim do sonho do Náutico de voltar à elite do futebol nacional. O Náutico é o nono colocado com 45 pontos ganhos. Está 8 pontos do Goiás, restando apenas seis rodadas. Quero falar agora sobre o Atlético Mineiro com reforços importantes para a grande decisão desse sábado contra o Flamengo no Maracanã. Nathan Silva, que não pôde jogar a Copa do Brasil porque já havia atuado pelo Atlético Goianiense. Alain Suspenso, Mariano recuperado de uma lesão e Savarino, que tinha problemas no pubis, todos esses caras embarcaram de Belo Horizonte para o Rio de Janeiro para se juntar ao restante do elenco. Eles não estiveram no confronto contra o Fortaleza, vitória por 2x1 nessa quarta no Castelão, e vão integrar o elenco para ficar à disposição do Cuca para o jogo desse sábado contra o Flamengo. Outra coisa importante envolvendo a partida de sábado. O Atlético Mineiro, ao longo da quinta-feira, recorreu ao STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva, exigindo que o STJD ajude na tentativa de busca de ingressos. Desde o começo da semana, o Atlético tenta convencer o Flamengo a liberar 10% da carga de ingressos, ou mais ou menos 7 mil lugares. O Flamengo não respondeu até essa quinta-feira, foi então que o Atlético procurou o STJD, e o presidente do STJD já deu até as 10 horas da manhã dessa sexta-feira para que o Flamengo dê uma explicação, se vai liberar ou não os ingressos. Se não liberar, ele pode acabar até sendo punido pelo STJD. O grande problema é que com toda essa vagarosidade do rubro negro, isso já vai dificultar demais a venda de ingressos para torcedores do Atlético, porque há uma série de burocracias criadas a partir de todos os protocolos relacionados à Covid. E o Flamengo, na medida do possível, com o retardar dessa divulgação, ele vai atrapalhando a vida do torcedor do Galo. Só para fechar, quero contar, ou trazer uma informação que a Rádio Tatiaia revelou, de que o presidente Sérgio Coelho, o presidente do Atlético, fez várias tentativas de contato com o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, para tentar abrir o jogo, para tentar ter uma conversa mais franca. Mas nenhuma das ligações foi respondida ou retornada pelo presidente rubro negro. Bora falar agora sobre essa possibilidade de Reinaldo Rueda voltar ao Flamengo. Informação que surgiu nessa quinta-feira nas redes sociais. O primeiro a falar sobre o assunto foi o Mauro Santana, que cobre o dia-a-dia do Flamengo. Muito torcedor rubro negro passou a me perguntar sobre essa possibilidade e entrei em contato com uma fonte minha no Flamengo, para saber o que havia de real nessa história. Primeiro contar que o Rueda está comandando a seleção colombiana, que tem chances reais de se classificar para o Mundial. Antes de trabalhar na seleção colombiana, o Rueda já havia passado pela seleção chilena e também pelo Flamengo. Temporada de 2017, com altos e baixos, talvez o grande efeito do Rueda no rubro negro tenha sido potencializar o futebol do Paquetá. Chegou a duas finais, deixou o clube de maneira esquisita, tem muito torcedor que não gostou da forma como o Rueda escolheu para sair do Flamengo. Pois bem, sobre a possibilidade dele ser contratado. Conversei com uma fonte, como eu já contei para vocês, e essa pessoa assegurou que nunca houve qualquer discussão dentro do departamento de futebol sobre a possibilidade do Rueda. O Renato Gaúcho está balançando, chegou a entregar o cargo depois da derrota por 3x0 para o Atlético Paranense, foi convencido a ficar pelo Marcos Brás e pelo Bruno Spindel, mas em caso de tropeço para o Atlético Mineiro nesse sábado, a pressão vai ser tão grande que é provável que o Renato não esteja para a final da Libertadores no dia 27 de novembro. A diretoria do Flamengo já começou a trabalhar sobre nomes? É possível que já tenha havido alguma discussão, mas, de acordo com a minha apuração, o nome do Reinaldo Rueda não faz parte dos planos. É difícil imaginar também que ele abandonaria o projeto agora de classificar a seleção do seu país para a disputa da Copa do Mundo. Bora falar agora sobre outro boato que se surgiu no Rio Grande do Sul e dá conta de que o goleiro Breno, do Grêmio, interessa, ou melhor, estaria perto de virar reforço do Palmeiras. Estaria sendo comprado já pela Leila Pereira, a nova presidente ao viver de a futura. Ainda há necessidade da aprovação. Ela vai passar pelo último crivo, o crivo dos sócios, no dia 20 de novembro para ter a sua eleição confirmada. A notícia sobre o interesse do Palmeiras no Breno foi divulgada pelo Marcos Perotto Jr., que cobre o dia a dia do Grêmio. Entrei em contato com uma fonte minha importante e muito próxima da Leila. A mesma pessoa que me contou que o João Paulo Sampaio é muito cotado para ser o novo diretor executivo de futebol, a mesma pessoa que contou lá atrás que o Hideo Dracena não ficaria para o ano que vem, talvez até por isso o Dracena já recentemente tenha se acertado com o Santos, a tendência é que o lugar do Dracena seja ocupado pelo Fernando Pras. A mesma pessoa que me contou que um dos nomes dos sonhos, dos aliados da Leila, da contratação do Pedro, atacante do Flamengo, é essa pessoa com quem eu converso com alguma frequência. Perguntei, e aí o Breno? Já foi discutido? Em algum momento esse nome surgiu? Essa pessoa me assegurou que nunca ouviu falar absolutamente nada sobre o goleiro gremista. Muito bom jogador, 22 anos de idade, se tornou titular do Grêmio pela primeira vez ao longo da temporada, 32 jogos, esteve com a seleção brasileira que conquistou a Olimpíada, a medalha de ouro olímpica, contrato até dezembro de 2024, foi recentemente renovado, tem uma condição financeira boa e só sairia do Grêmio se o Grêmio concordasse com a transferência. Ouviu outra fonte, essa que trabalha no departamento de futebol do Palmeiras. Até porque a contratação poderia estar sendo feita pela Leila ou então pelos atuais gestores. E essa pessoa me assegurou que também não ouviu falar nada a respeito do Breno. É estranho, é esquisito imaginar que o Palmeiras possa estar pensando em contratar um goleiro que tem nível para ser titular, levando em consideração que o Palmeiras hoje tem o melhor goleiro em atividade no futebol nacional. A gente está falando do Everton, frequentemente convocado para a seleção brasileira. Que o Jailson não fica, isso não é novidade, o contrato do Jailson termina em 31 de dezembro, mas é uma opção da diretoria, que quer dar mais oportunidades como reserva para o Vinícius Silvestre. Só antes de mudar de assunto, lembrar que contei para vocês nessa quinta-feira que apesar das especulações, o Jailson não irá para o São Paulo. E quem me garantiu isso foi o próprio presidente do Tricolor, o Júlio Casares. Para fechar o vídeo com mais notícias sobre Gabriel Pereira, atacante de 20 anos de idade, cujo contrato com o Corinthians termina em 31 de março. Ele já pode assinar o pré-contrato com qualquer interessado. Ao longo da quinta-feira, contei para vocês que a pedida feita pelos representantes do Gabriel Pereira ao Corinthians foi das mais altas. R$13.100.000 de luvas, o prêmio pela assinatura do contrato, e mais R$280.000 por mês de salário. Está completamente fora da realidade. O Corinthians já afirmou que não vai pagar essas cifras de jeito nenhum. Outra coisa importante que eu contei para vocês na quinta-feira é de que em fevereiro, o Ivan Rocha, que é o representante do Gabriel Pereira, procurou os dirigentes do Corinthians e pediu R$50.000 por mês para a extensão do contrato. Na oportunidade, o Roberto de Andrade e o Alessandro consideraram esse valor de R$50.000 alto e decidiram por não aceitar a proposta. A negociação continuou e agora é o Ivan quem não tem pressa nenhuma em se acertar com o Corinthians, até porque o mercado, a cada dia que passa, fica mais quente para o atleta. Benfica, Jax, a Entrance, Frankfurt, são só alguns dos clubes que já especularam a possibilidade de contratar o Gabriel Pereira. E eu queria me ater às possibilidades no futebol brasileiro. Eu não consigo cravar se ele já tem ou não propostas. Até porque os clubes que procuraram o Ivan Rocha mantêm contato apenas com o empresário e não com o Corinthians. E o Ivan é praticamente inacessível. Ele quase não retorna aos contatos, às ligações e às mensagens de WhatsApp. Mas eu sei que o Internacional, o Grêmio e o São Paulo já monitoram a situação. Repito, não consigo cravar se existe proposta. Não consigo cravar se existem conversas sobre valores. Mas em algum momento, o Ivan Rocha foi procurado por dirigentes desses clubes para entender, para que esses clubes pudessem saber quais seriam as pedidas, as pretensões, o que precisaria ser feito. Outra coisa importante, tem muita gente que informa, afirma, assegura que existe um pacto entre os clubes de São Paulo para não contratação de outros atletas. Então, por exemplo, o Gabriel Pereira do Corinthians, ele não poderia ser comprado de graça ou retirado de graça de um outro clube paulista por um time de São Paulo. Esse acordo de Cavaleiros existe, mas apenas para as categorias de base. Então, nada impede, por exemplo, de que o São Paulo, que o Santos ou que o Palmeiras tente a contratação do Gabriel Pereira de graça. Na faixa, ele já pode assinar um pré-contrato para se mudar para qualquer clube a partir de 1º de abril, dia seguinte, ao fim do contrato com o Corinthians. Timão, nesse momento, até cogita a possibilidade de afastar o Gabriel Pereira. Devia ter feito isso antes de dar toda a luz, todo o espaço para o atleta, que agora está super valorizado. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Deixem like por aqui que ainda não se inscreveu. Aperta esse botãozinho vermelho de inscrevas. A gente volta no final da tarde com mais um vídeo e a partir das 7 da noite ao vivo com o programa do Nicola. Boa sexta para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.